Música Música Virou, virou, virou Música 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 O que é linda, que é linda, minha princesa E eu não tenho estado, eu não tenho que me apoiar O que é linda, que é linda, minha princesa O que é linda, minha princesa O que é linda, minha princesa O que é linda, minha princesa E que vai dar Por um tempo só somente E que vai dar E que vai dar E que vai dar Por um tempo só somente E que vai dar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL